Grupo Recordações da Ferrovia Cearense. Um pouco do histórico e construção dos carros metálicos Sonho Azul aqui no Ceará. Tudo começou através da aquisição de carros metálicos da indústria Mafesa na década de 1950 pela rede de viação cearense. Carros esses que não se adaptaram à via permanente cearense devido ao seu tamanho e peso, vindo a dar muitos problemas, dentre eles descarrilhamentos, entre outros. Foi quando a rede de viação cearense suspendeu a aquisição desses carros, que seriam a substituição da rede de viação cearense, resolveu fazer um projeto de fabricação dos mesmos aqui no Ceará. Projeto esse que só entrou através da Refesa, na década de 70, que já tinha assumido a rede de viação cearense em 1957. E a segunda divisão cearense da Refesa resolveu botar em prática este projeto, vindo a fazer um convênio com a indústria Mafesa para a construção dos mesmos aqui no Ceará. O convênio esse que foi celebrado entre as duas partes de seus engenheiros, com mão de obra 100% cearense. na década de 70, nas oficinas da RVC, também conhecida como Urubu, popularmente, a velha Demócrates Roquete. Foi um total de 100 unidades construídas para atender a demanda do tráfego de passageiros, tanto para as linhas sul como linha norte. E uma parte desses carros também foram utilizados no trem especial Asa Branca, em 1965. Esses carros foram substituindo aos poucos a volta dos velhos carros de madeira, que também foram reaproveitados em outros serviços, como em boa parte foram para os trens suburbanos. Outros, aproveitados na mecanizada que foi feita no começo da década de 80, para o pessoal de via permanente. Em cada trecho de linha, tinha um alojamento composto de 10 unidades desses, que era composta de vagão-restaurante, alojamento, almoço-charifado, entre outros. Voltando para o nosso Sonho Azul. O Sonho Azul começou na década de 70 e trafegou até o final da década de 80. O projeto do trem de passageiros de longo percurso sempre foi dificultoso, pela falta de investimento, e com a estatização da empresa ficou tudo a depender de Brasília. Carros esses que tiveram a sua vida útil no transporte dos trens de longo percurso, até o final da década de 80, em 1988, que foi a última viagem do Expresso Sonho Azul, tanto na Linha Sul como na Linha Norte, devido a projetos de custos, de redução em custos da rede, e por ordem ministerial. A superintendência cearense lutou muito, lutou muito para manter o trem aqui no Ceará. Teve projeto do trem turístico aproveitando esses carros, com convênio com empresas particulares, mas não teve sucesso. E no final desses carros foram a desativação, levados para a oficina do Urubu, e com o passar dos anos, a Maresia e o Abadono ficaram sucateados, fazendo com que a direção da rede fizesse o corte e fosse vendido em leilão para a indústria metalúrgica. E desse trem sobrou muito pouco, apenas um carro restaurante e um carro de segunda classe do Sonho Azul, que até hoje espera por recuperação, para ser expostos futuramente nas Estações das Artes Antiga João Felipe em Fortaleza. Esse foi um pouco do que eu consegui explanar aqui nesse vídeo, imagens deles em atividade, tanto na linha Sul como na linha Norte. Eu tenho um grande orgulho de fazer esse trabalho, porque me sinto feliz. Meu pai fez parte dessa história, principalmente no trem Sonho Azul. Foi a vida quase toda, mais da metade dos seus 30 anos de ferrovia foi nesses trens. E me dá uma saudade. E o que eu consegui explanar foi isso aí e espero que tenham gostado. Em 1988, que foi a última viagem do Expresso Sonho Azul, tanto na linha Sul como na linha Norte. devido a projetos de custos, de redução em custos da rede e por ordem ministerial. A superintendência cearense lutou muito, lutou muito para manter o trem aqui no Ceará. Teve projeto do trem turístico, aproveitando esses carros, com convênio com empresas particulares, mas não teve sucesso. E no final desses carros, foram a desativação, levados para a oficina do Urubu. E com o passar dos anos, a Maresia, o Abadono, ficaram sucateados, fazendo com que a direção da rede fizesse o corte e fosse vendido em leilão para a indústria metalúrgica. E desse trem sobrou muito pouco, apenas um carro restaurante e um carro de segunda classe do Sonho Azul, que até hoje espera por recuperação para ser expostos futuramente nas estações das artes antiga João Felipe em Fortaleza. Esse foi um pouco aqui do que eu consegui explanar aqui nesse vídeo. Imagens deles em atividade, tanto na linha Sul como na linha Norte. Eu tenho um grande orgulho de fazer esse trabalho, porque me sinto feliz. Meu pai fez parte dessa história, principalmente no trem Sonho Azul. Foi a vida quase toda, mais da metade dos seus 30 anos de ferrovia, foi nesses trens. E me dá uma saudade. E o que eu consegui explanar foi isso aí, e espero que tenham gostado. O que o Ministério dos Transportes, na década de 70, era erradicação de custos nos ramais antieconômicos, onde o Estado do Ceará, infelizmente foi contemplado, infelizmente foi contemplado com a triste desativação do popular ramal de Camusim a sobrar...